Qual é a principal causa do porquê que acontece a obstrução privada? Por que acontece a obstrução das trompas? E hoje você sabe que cada vez mais acontece essa obstrução devido a que nós estamos pós-pondo a gravidez, principalmente depois dos 30 anos. Isto expõe a mulher a maiores chances de infecções, de infecções pélvicas por outras causas, como uma apendicite também, ou outras doenças externas, que elas podem terminar obstruindo a trompa a diferentes níveis, os quais terão ou não uma solução. Então, a primeira mensagem para vocês é, assim como também reserva variana e qualidade dos óvulos, as trompas também dependem muito de pospor a gravidez. Vamos pospor a gravidez? Vale a pena? Cuidado, cuidado. Eu sei que hoje, de maneira social, isto é muito fácil de acontecer. Mas, quando vocês estão com seus parceiros e levam pouco tempo, ai, vamos curtir, vamos comprar uma casa, vamos comprar um apartamento, vamos pintar, vamos comprar o que for, vamos ter um carro, ai, temos que ter... Isto pode gerar de que a gente tenha complicações. Isto deixa passar o tempo. E nossas trompas, elas podem ter complicações só pelo fato de a gente estar esperando. Como a gente faz o diagnóstico das trompas obstruídas? E temos três maneiras. Uma, histerosalpingografia. Histerosalpingografia. É aquela que você injeta um líquido e tira um raio-x e vê se o líquido saiu ou não. Se o líquido saiu, nós sabemos que saiu das duas, as duas ok. Saiu de uma, uma trompa obstruída. Não saiu nenhuma, nenhuma trompa está pérvia. Então, eu não consigo que se junte o espermatozoide com o óvulo. Segundo, se chama histerosonografia. Não é tão feito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é super frequente. A gente faz também, mas existe essa possibilidade. Você faz através de ultrassom transvaginal e coloca um líquido que aparece brilhando e você vê a saída desse líquido pelas trompas. Igual do que a histerosalpingografia, só que o líquido não é, diríamos, não é iodo, que para os alérgicos pode ser um problema. É muito menos doloroso, muito mais fácil de aceitar, muito mais fácil de realizar e você tem uma disponibilidade muito maior do que a histerosalpingografia. Mas acredito que no Brasil não é tão frequentemente feito e não sei se os convênios cobrem este exame. Mas nos Estados Unidos é sempre a primeira coisa que é feita. Se ir ao ponto para, então, o segundo vai ser histerosono, que é com líquido. E a terceira, que seria o padrão ouro, ou seja, aquele que realmente me diz, olha, como será que minha trompa está? Será que tem aderências ou não? Será que eu tenho uma obstrução? Será que ela tem endometriose? Será que está aderida para outro lugar? Como que é isto? A laparoscopia diagnóstica é o padrão ouro para diagnóstico de alterações nas trompas. Nós vamos ver com a laparoscopia, estamos vendo as trompas, conseguimos saber a consistência, sabemos se ela está dura, se ela está posicionada em um lugar alterado. E, logo, vamos injetar um líquido, um líquido azul, e esse azul vai sair pelas trompas. Ou ele vai parar. Vai parar no meio, vai parar no final, ou ele vai sair com maior ou menor dificuldade. E aí, nós conseguimos ter muito mais dados. Mas, é o mais invasivo. Ele é o de maior custo, e não necessariamente vamos fazer em todas as pacientes. E tudo depende do que, como é seu caso. Existem muitos tratamentos, existem tratamentos alternativos, mas nós vamos tentar focar em quando que nós vamos pensar no tratamento, e quando que nós vamos pensar em precisamos ir para a fertilização in vitro. Por quê? Porque é extremamente importante para definir qual é o tratamento, avaliar teu caso em particular. Eu não posso escolher um tratamento que a minha colega de trabalho fez. Por quê? Porque talvez o espermograma do marido tenha alterações. Aí, por mais que eu recupere essas trompas, eu posso estar perdendo tempo, porque com esse espermograma eu não vou conseguir, ou tenho dificuldade de conseguir, uma gravidez de maneira natural. Então, adianta recuperar as trompas? Provavelmente não. Então, sempre focamos no caso específico. Ai, doutor, mas eu quero fazer, eu tenho laqueadura, e eu quero ir na cirurgia para reverter. Beleza. Podemos? Sim. Mas, preciso avaliar teu marido. Teu marido tem sêmen normal e com capacidade para engravidar em casa? Vale a pena. Senão, não adianta que a gente tente uma reversão de laqueadura. Ou seja, a cirurgia cortou as trompas, mas elas ficam aí. Aí, eu tento juntar elas, mas o sêmen do marido não é suficiente. Eu vou perder tempo, dinheiro, expectativas, e o psicológico vai passar e vai cair. Minha capacidade, né? Meu desgaste aumenta e minha expectativa de gravidez com o tempo vai diminuir. Então, muito cuidado quando vamos para a reversão de laqueadura. Muito cuidado quando a gente tem mais de 35 anos. Então, discutam com o seu médico. Depois dos 35 anos, os cuidados com as tropas não sempre vão ser os mais indicados. Cada caso vai ser um caso, mas aí é onde vocês têm que sentar e discutir com o seu médico. Qual é aquele tratamento que seria o gold standard? Ou seja, qual é aquele tratamento que tem melhores resultados e a maior taxa de gravidez? Hoje, se sabe que o tratamento de maior taxa de gravidez e melhores resultados é a fertilização in vitro. Por quê? Porque a fertilização in vitro vai conseguir ter o óvulo diretamente do ovário e utilizar esse óvulo para fertilizar no laboratório. E do laboratório nós vamos fazer os embriões, deixar que eles evoluam e logo recolocar o embrião dentro do útero como se fosse que ele chegou de maneira natural. Isto é a fertilização in vitro, o tratamento que se chama gold standard, o padrão ouro, para tratamento da obstrução das tropas. Cirurgia para uma obstrução dessas proximais, aquela que apenas a trompa começa, muito perto do útero, ela está obstruída. A cirurgia laparoscopia para ver se recuperamos vale a pena? Hoje sabemos cientificamente que isto tem baixíssima taxa de sucesso. Outra coisa que sabemos é a trompa, ela é extremamente sensível. Então, se nós sabemos que tivemos já uma gestação ectópica de um lado, mas recuperamos, depois tivemos uma gestação ectópica do outro, eu consigo recuperar essas trompas? Olha, a gestação ectópica é a gravidez que ela não conseguiu fazer o trajeto completo e ela se fixou no meio. Por quê? Porque já tínhamos provavelmente alguma alteração na trompa que não permitiu aquela passagem do embrião, aquele traslado do embrião de maneira natural pela trompa até a cavidade. Isto faz que eu tenha uma, depois tive outra. Provavelmente, nesse caso, vai ser muito difícil que as trompas voltem ao normal. Porque nós não conseguimos recuperar a estrutura interna das trompas. Então, obstrução proximal é muito difícil. Sim, podemos fazer uma nova avaliação com uma laparoscopia para saber se essa obstrução é real ou não. Está acontecendo outra coisa? Sim, isto pode ser feito. Sempre sentamos com o médico e discutimos. E a cirurgia ajuda onde? A cirurgia, em geral, ajuda a pacientes novas que têm tempo, que têm um marido com espermograma normal e que elas têm uma reserva ovariana normal. Então, se eu tenho menos de 35 anos, se meu marido tem um espermograma normal e eu tenho uma reserva ovariana normal, eu só se candidato para, talvez, uma cirurgia para tentar melhorar as trompas. Se as alterações são distais ou suspeitamos aderências ou alguma outra doença que possa estar afetando do lado de fora, diríamos, dessa trompa e não dentro da trompa, onde sabemos que é muito difícil recuperar. Agradeço a presença de todos, compartilhem nos grupos do WhatsApp, deixem seus likes, isso me ajuda, compartilhar também me ajuda e nas próximas semanas vamos ter novidades. E, como sempre, quem está seguindo minha página, quem está seguindo o Instagram, quem está seguindo no YouTube, coloca lá e se inscreveu e a campainha vai poder participar dessas likes curtas que estou planejando fazer para só perguntas e respostas para vocês. Muito, muito, muito obrigado e até a próxima!